Olá, confira agora um resumo das principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 5 de julho, os parlamentares aprovaram um projeto de lei. Esse projeto autoriza o município a contratar emergencialmente seis farmacêuticos para atuar na Secretaria de Município de Saúde. Na sessão plenária do dia 15 de julho, os parlamentares aprovaram mais três projetos de lei. O primeiro projeto é um projeto do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de cooperação e termo de convênio com o Estado do Rio Grande do Sul. Esse termo tem por finalidade a habilitação do município ao programa Pavimenta RS. O segundo projeto trata da proibição de fechamento de ruas, ruas sem saída, ruas sem impacto no trânsito ou travessas para tráfego de veículos e circulação de pessoas na cidade. Já o terceiro projeto autoriza a abertura de crédito suplementar especial no orçamento no valor de mais de 1 milhão e 300 mil reais. Essa suplementação tem por objetivo incluir na Lei Orçamentária de 2021 as Secretarias de Município de Cultura, Esporte e Lazer, além da Secretaria Extraordinária de Habitação. Em sessão extraordinária realizada no dia 15 de julho, os parlamentares aprovaram outros três projetos. Esses projetos de autoria do Executivo Municipal. O primeiro projeto altera a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal e o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas, entre outras alterações. O segundo autoriza o Poder Executivo a contratar emergencialmente e por tempo determinado três assistentes sociais para atuar na Secretaria de Educação. O último projeto aprovado também autoriza o Poder Executivo a contratar dois assistentes sociais. Esses para atuarem na Secretaria de Município e Desenvolvimento Social. Nesta semana, a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Shopping Independência, realizou duas oitivas. O primeiro a ser sabatinado pelos vereadores foi o gerente administrativo da CPC, administradora Reni Rafael Rodrigues. O ex-sócio da CPC, Rafael e Marcel Barbosa, também foi questionado pelos vereadores. A CPI, constituída para investigar possíveis irregularidades nos pronto-atendimentos aqui de Santa Maria, também deu continuidade às oitivas. Os vereadores ouviram integrantes do Executivo Municipal e médicos. Veja mais detalhes no site da Câmara. O recesso parlamentar aqui da Câmara de Vereadores de Santa Maria começou no dia 16 de julho e vai até o dia 31 de julho. Nesse período, as sessões plenárias estão suspensas, porém a casa continua funcionando. De segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. As atividades das comissões permanentes e também das comissões especiais aqui da Casa Legislativa, você confere no site da Câmara, assim como mais detalhes sobre as notícias que falamos hoje. TV Câmara, a tela da cidadania.